Oi gente, tudo bem? Hoje vamos ensinar como desinstalar o aplicativo Banco Original do celular Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de desinstalar o aplicativo Banco Original e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo original. Está em ordem, está na letra O, está lá embaixo. Está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho aqui embaixo em desinstalar. Eu clico e aqui vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo. E aí eu venho aqui no canto direito em OK, tá? Vou cancelar pessoal somente para ensinar a segunda forma de desinstalar o aplicativo Banco Original. Então vou para a tela iniciado o meu celular, clico e seguro o filme no aplicativo Banco Original e venho aqui embaixo neste X onde está escrito desinstalar. Eu clico, novamente vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e eu venho aqui embaixo no canto direito em OK, eu clico, vai mostrar uma mensagem que o aplicativo foi desinstalado e o ícone aqui do aplicativo Banco Original já vai sumir da tela aí de vocês, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!